Fala Dumples! Beleza galera? Tudo jóia? Bom, estou com um mod aqui de Farms 2019 para ajudar vocês a vender para outros animais facilmente para conseguir um dinheiro legal, tá? Então esse mod aqui vai ajudar bastante. Eu trouxe um mod parecido com esse, tá galera? Que era do Eterone aí, que eram os containers do Eterone. Agora não, agora é um mod parecido, basicamente o mesmo, né? Só que rebote mesmo, para a gente exportar em outro caminho, tá? Então vamos lá, mostrar aqui para vocês o mod e é isso. Então vamos lá, bora para o vídeo! Bom, antes, vamos comprar aqui um caminhão. Não vou nem editar muito ele aqui, personalizar. Só para transportar mesmo. Antes, como eu não tenho aqui nesse mapa mais, que eu resetei ele. Vamos colocar aqui um de ovelhas mesmo. Aí, então tá. Bom, agora que a gente colocou o negócio de ovelha lá, vamos aqui comprar o reboque, né? Lembrando que é a mesma coisa, tá galera? Por exemplo, esse aqui pega lã, esse aqui pega o leite e isso pega os ovos. Aí é automático, tá? É só estacionar lá no lugar onde são despejados os produtos dos animais. Conforme eles vão produzindo, vai aparecendo nada lá, né? Fora do pasto lá, tem um lugar certo que aparece. Então é só deixar estacionado lá um desses implementos no local certo, tá? Então, para não ficar muito comprido aí, eu vou mostrar só o de lã. Como eu já trouxe o vídeo aí muito parecido, aqui é só para mostrar para vocês que tem outro tipo de mod que não quer, quem não gosta de ter runner, que é só um reboque de caminhão aí, agora vai ter. Aí tem umas opções aqui, né? De personalização, ó. Isso aqui é legal porque as rodas viram, né? Ajuda na hora da curva, dá um auxílio aí. Colocar mais de um aqui, ó. É legal, hein galera? E aí você pode colocar um dolly aqui, né? E ter outro desse, conectar e fazer vários. Ou você deixa lá no estacionado já com o dolly aqui. E aí você só chega com os outros e vai conectando um no outro lá e sai com um monte. uns três, né? Pelo menos, um de cada produto. Então é um mod aí bem interessante, bem da hora. Nem todo mundo deve conhecer, por isso que eu estou trazendo ele para vocês. Então vamos aqui comprar ele, sem enrolação. Vamos aqui engatar ele. Então ó, vou mostrar para vocês agora como é que é o esquema, tá? Então aqui, por exemplo, você vai ter lá um monte de ovelha, né? Ó lá. Vocês vão ter um monte de ovelha e aí vai ficar aparecendo nesse ponto aqui, ó. As lãs, né? Das ovelhas. Vai ficar aparecendo assim. Vai ficar aparecendo um monte de lã aí de ovelha. Bem assim, ó. Aí vocês só vão chegar lá e deixar esse rebloque encostado ali, tá? Vocês vão ver que ele vai carregar sozinho, ó. Tá vendo só? Vamos desconectar ele aqui. Na verdade tem que ser em cima, né? Melhor que esse não aqui não vai aparecer sozinho. Tem que ser bem em cima, galera. Já carrega tudo, né? Se deixar longe, ele não faz, tá? Aqui tá ótimo. Perfeito aí. Vocês deixam lá estacionado, tá? Bem assim, ó. No ponto lá que vocês colocaram o pasto de ovelha. E aí, conforme vai sendo criado os pallets, ele vai indo pro caminhão, ó. Automaticamente, ó. Vamos encher aqui. Pra vocês verem o quanto que carrega. Olha só, galera. Vou até tirar aqui, ó. Olha lá. Subiu uma fileira aqui ali em cima, ó. Agora encheu. Olha lá. Encheu. Duas fileiras aí, né? Dois andares de lã. Pra vocês venderem. Então dá um dinheiro legal. Um jeito fácil aí de transportar a lã. Sem ter que ficar colocando aqui a empilhadeira e jogando pra cima do rebote. A mesma coisa, galera. É igualzinho, tá? Não muda nada do leite e dos ovos, tá? É a mesma coisa. Você encosta ela na vaca e vai começar a encher as latas aqui pra esse igual, ó. Até encher. Mesma coisa que são os ovos. Vai começar a encher uma caixinha em cima da outra aí. Até o rebote encher, ele não para, tá? É um alto carregamento aí. Sem ter que ficar engatado. Sem você ter que apertar nada. Totalmente automático. Beleza? Então é isso. Bom, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do mod aí. Um mod muito bom, cara. Vale a pena ter aí no seu jogo. Lembrando que eu trouxe aí um mod parecido, tá? Não é o mesmo que eu trouxe. Eu não tô repetindo o vídeo. É um outro mod. Aquele que eu trouxe é pra Eater Runner. Esse é pra caminhão de engaixo normal, de reboque mesmo. Pode usar com trator, com caminhão. É só colocar um dolly lá também. Tem outros veículos também que suportam ergar ele. Então aí economiza dinheiro e trabalho. Dá pra vocês fazerem um negócio mais rápido aí. Sem ter que ficar sofrendo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Então antes de finalizar, eu já queria pedir pra vocês se inscreverem no canal. Ativar as notificações aí, tá? Deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Beleza, galera? Ajuda bastante. Então eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Falou. Valeu. É nóis. Tamo junto, galera. Até a próxima.